salve meus queridos sejam todos bem vindos ao canal Kleinmotors mecânica automotiva e hoje um vídeo bem diferente nós estamos começando as primeiras etapas do nosso ford fiesta que seria meu carro dele o carro da oficina mas ele vai acabar virando um projeto aqui para nós também né depois de alguns pedidos e por livre e espontânea pressão a gente começou a dar um talento nele aqui porque ele merece carrinho gostoso de andar né quase 18 por litro anda bem espertinho e aí nega vamos começar a fazer o festinha então vamos trouxe aqui meu amigo ele vai se apresentar um pouco por vocês e vai começar um pouco pela estética né porque o carro foi muito judiado foi muito judiado massacrado ferrado mal cuidado negligenciado e agora a gente vai começar a cuidar dele aí começando pela interna né eu fiz toda a revisão mecânica acabei não mostrando tudo mas agora a interna que tá feia vamos lá começando por dentro do nosso fiesta olha esse banco aqui que nojo o carro já veio assim olha aí tudo zoado por trás tá virado no girai e eu não sei parece que a pessoa que tinha o carro antes que tinha uma cabeça que não lavava o cabelo olha aí é meio estranho tá então vou apresentar o rapaz que vai fazer um trabalho aqui de repente a gente vai fazer uma parceria de repente ele vem aqui pra cá em motos e vem limpar esses carro pra nós tudo aqui é o mesmo que vai dar o talento no tempão e além e aí se apresente eu falei galera beleza meu nome é rafael a luz aqui ó meu nome é rafael a gente vai fazer a higienização dessa belezinha aqui depois tem a missão do temprão e vamos ver esse já tá rindo porque sabe que vai ser bom trabalho vai ser um bom trabalho e depois que vai fazer a deixar todo higienizado bacana nosso próximo passo vai ser a estética por fora é dar um talento nessa pintura do carro aqui e antes de fazer a pintura a teto preto pintura nardo grey no resto roda volante lote mas antes de tudo nós vamos levar esse carro lá para a pista né vai ter um é um track day nos próximos dias eu quero ir pra lá com fiesta e mostrar isso aí tudo ea rafael bora track day bora tamo junto tamo junto então tá vamos ver se 1.0 vai fazer fiasco lá na pista né olha lá então vamos limpar esse trem todo aqui e aí Legenda Adriana Zanotto Gabriel, vamos começar por onde? Como é que começa o processo aqui? Você vai fazer o processo completo, o carpete, tudo. O interessante é tirar os bancos, faz a tapeçaria, já fica livre para fazer toda a parte interna. Depois faz os bancos, deixa ele secando fora, sem sensol, sempre em ambiente coberto e ar natural, entendeu? Para ele secar direitinho. E é isso aí, faz o interno já livre e depois monta tudo bonitinho. Show. E essas manchas que tem tudo aqui, sai tudo, né? Boa parte. Depende do que foi realmente, algum produto que caiu, que tinha algum pigmento mesmo que gruda no tecido. Tudo que manchar, grudar no tecido não sai uma tinta, uma coisa. Mas mancha de sujeira mesmo. De sujeira, isso sai tudo. Beleza. Isso tem alguma agressão quanto ao tecido ou não? Não agrede nada? Não, não agrede. Porque geralmente os produtos que são utilizados são específicos para limpeza, ou de plástico, ou de carpete, é da tapeçaria. Então sempre é produto neutro para não agredir. Se usar, tem alguns produtos que tem uma alcalinidade maior, ou uma acidez maior, para manchas específicas, algum tipo de graxa, ou óleo, dependendo da mancha. Mas aí é aplicado local, bem diluído, para evitar qualquer processo de mancha. Eu pergunto não pelo meu carro. Esse aqui é um carro velho, que a gente vai usar para brincar, se divertir, vai ver o projeto, vai para o Track Day, vai voltar, vai andar no dia a dia, carrega o motor. Sim. Mas às vezes algum cliente aí tem alguma dúvida, né? O carro dele é mais novo, mais bem cuidado. Ah, sim. E acontece muito carro novo. Ele tem criança pequena, sabe que leva atrás, cai, derruba, derruba leite, derruba bolacha, as coisas. É. E aí, tipo, isso aí sai tranquilamente. Mas acontecem situações de riscar com caneta, dependendo do tipo de caneta sai, outras não. Mas sempre tem um produto mais específico e fazendo sempre com cuidado para nunca agredir o tecido ou o couro, o material em si. Show de bola. O produto não é nada tóxico para as crianças, né? Não, nada. Show. Show. Então, é isso aí, galera. Vocês estão vendo que vale a pena, né? A gente cuidar do carro, não deixar ele chegar na situação que esse carro chegou. E se chegar, tem o Rafael aqui que vem e resolve as caquinhas que a gente faz no dia a dia, né, Rafael? Conta com a gente. Conta com a gente. Questão de valores, você tem uma ideia, mais ou menos? Todo carro é legal fazer sempre uma avaliação pessoal para entender qual é o tipo. Até mesmo para o cliente não pagar, mas algo que pode ser mais simples, né? Não existe uma tabela fixa, tem que ser avaliado o estado. Tudo varia em relação ao tamanho do carro, o tipo de tecido dele, né, se é tecido, se é o couro, o grau de contaminação. Mas vamos considerar aí que qualquer higienização completa, com teto, tudo, desmontando direitinho, você vai a partir aí dos 300 reais. Aí depende da situação. Tem higienização de carro que pegou um alagamento leve, que não subiu no painel, mas alagou por dentro, tem que desmontar, tem que colocar os feltros e tudo mais, entendeu? Você faz carro alagado também? Faço. Alô galera de São Paulo, chegou a sua solução. Você que tem o carro aí, que alagou nas últimas enchentes, está perdendo aquele cheiro de café ou morto, vou deixar o contato do Rafael aqui na descrição do vídeo. Você corre lá, chama ele e diz assim, Rafael vem me salvar, ele vai pegar o carro dele e olha, faz na casa? Faz, faz. Se tiver um espaço hábil, a gente consegue fazer em casa. Vou incomodar o carro, vamos ver se a gente vai focar ali mostrando. Olha aí, Toro, a parte do painel que o Rafael limpou, a outra parte que não está limpa, olha só, olha a diferença, olha só isso aqui. Ô Rafael, por que que deu essa diferença gritante assim? Muita sujeira mesmo? Muita sujeira, né? Vários anos aí de sujeira encrustada, né? A lavagem normal, ela limpa a poeira e tudo mais, só que a sujeira mais pesada, ela fica encrustada. Na verdade, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando, achando que está limpo, é a cor natural. Eu vou dizer para você assim, eu achei que não, o plástico é antigo e ele já desbotou, encardiu, assim, isso aqui não limpa mais, isso aqui pronto, a gente limpou o espanhol. Então, exatamente, já foi feita uma limpeza e tudo mais. E isso tudo é graças a produtos especiais que você tem? Exatamente, porque aí o produto específico, ele consegue atingir essa sujidade que ela fica encrustada, que se você tentar passar um veja, tentar passar algum outro produtinho mais simples, isso não vai resolver, nunca vai tirar, entendeu? Não, estou vendo o meu forro de porta paralelo, olha, como está diferente, olha a cor desse aqui e a cor daquele lá, tem muita diferença. Ah, os espelhinhos, né? É, ele tirou tudo fora aqui, está depenando o carro, né? Eu disse para ele assim, vamos limpar o carro, mas ele está depenando já, eu acho que vai querer vender as peças aqui. Para limpar bem mesmo. Nossa, gente, esse carro vai ficar incrível, eu vou falar, o Fiestinha está me surpreendendo, a dirigibilidade dele é boa, a economia é boa, puxa bem para ser 1.0, tá? Boa manutenção, não é tão cara assim não, eu acho que vai dar um bom brinquedinho, né? Vai mesmo, isso aqui vai virar um belo de um brinquedinho. Vamos trocar esse volante também, que está feio, vamos fazer umas outras modificações nele aí. Vai dar muito trabalho para o zapzinho TSI aí, não, 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 sem coleta. Não, 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 não. Não vai dar trabalho nenhum, porque quando a gente abre uma carreta já não tem mais trabalho, não adianta mesmo. Bom, depois a gente vai abrir uns buracos aqui Onde é que vai botar a FT, o Super Charles Super Charles Uma polia menor As coisinhas Coisas de maldades Bom galera, estamos aqui na parte final Aqui do serviço Olha só que coisa linda que ficou Esse meu teto aqui Olha lá em cima Olha os bancos Olha só, o carro ficou zero Zero, zero, zero por dentro O porta-malas vai ser feito outro dia Hoje a gente não vai mexer em porta-malas Mas olha os forros de porta aqui Ficou muito bons Como vocês viram aí, o antes e o depois Agora, é algo incrível Ficou algo incrível mesmo Muito feliz Nosso projetinho Fiesta Super Charles Olha o forro de porta aqui Olha só os bancos Ficou muito bom Muito bom mesmo Olha só Bom, é isso aí Rafael aí está de parabéns Vou deixar o contato dele na descrição Vocês chame o cara aí Ficou muito bom Porta-malas hoje Para outro dia Hoje já deu a hora Tem que tomar banho, tem que correr Tem que ir para a escola do mecânico Hoje tem aula também, né Rafael? Hoje tem aula O que eu não vou fazer na aula hoje, Rafael? Mexer hoje com Fazer sangria de freio E falar de ABS É Rafael, quem não sabe Rafael faz o curso lá comigo Sou instrutor dele por hora Isso aí E quem sabe aí o Rafael Assume uma vaga aí Opa Se tiver uma vaguinha aberta Vamos embora, né? Vamos trabalhar aí Eu estou virando mais marqueteiro que mecânico Então Rafael, que eu te agradeço e parabéns pelo trabalho Eu que agradeço, cara Pela oportunidade Vou deixar teu telefone aqui com o pessoal Ele entrar em contato Legal, legal O Rafael está aí limpando também sofá, né? Tapete Cortina Faz tudo Passa uma roupinha Estou brincando Aí passa até roupa, gente Mas beleza, cara Quem precisar Entra em contato Tira dúvida do que precisar A gente está na região de São José dos Campos Então quem estiver aqui Facilita Se for em São Paulo A gente vê direitinho a agenda Exatamente Se for em São Paulo Ele vai ter que montar um grupo de clientes Para ele poder atender Para poder valer a pena o deslocamento, né? Exato São três cuidados para ir Três para voltar 200 km Exato Tem carro que dependendo do tamanho Leva mais de um dia para fazer, né? Exatamente Por isso mesmo Teria uma ida e uma volta Exatamente E quem quiser assim Ah, eu moro em apartamento Não posso fazer meu carro na garagem Coisa, galera A parte da oficina está aberta aqui Ele pode vir aqui e fazer Você pode trazer seu carro também Ah, quero agendar uma revisão aqui na ClaremMotos Agenda revisão Ah, eu queria ir agenizar Já combina com o Rafael Ele já aproveita o espaço aqui E pode fazer também Beleza, turma? Uma mão lava a outra E as duas lavam o rosto E assim a gente segue feliz e contente É isso aí Rafael, obrigado que eu tranco Valeu, obrigado Parabéns Top demais E agora é só correr, envelopar o festinho E botar na pista Vamos assar ele com tudo